Olá, que tal? Oi, gente! Olha, eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de final de semana quando eu fico em São Paulo, que eu gosto muito de fazer as coisas de casa mesmo, arrumar cama, lavar louça. E hoje o César tá de plantão, ele foi pro Rio trabalhar e eu estou com a Rafa em casa, que hoje eu ainda vou sair pra vários compromissinhos com a Rafa, de festinhas, mas vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, né? No final de semana, tá bom? Aqui eu acendei a luz, uma clareada. Aqui ela põe todos os bichinhos dela. Dorme com todos eles olhando pra ela, olha lá. A Edna deixou a comidinha pronta ontem. Aí, agora é só esquentar. Então eu tô colocando a comida pra Rafa. Arroz, trogonofe. A menina come, viu? E come tudo. E gosta de misturar tudo. A almôndega. Gente, quem come estrogonofe com a almôndega? A Rafa come tudo, se quiser. Daqui a pouco ela fala, não, eu quero frijão também. O que é que você está fazendo aí? Olha, que delícia, hein? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Você está aqui? Rafaela, o que você está fazendo aí? Olha a Rafa. O que você está fazendo aí? Olha, eu tenho uma de pijama. Nossa. Olha a bagunça. Rafa, não tem nem lugar pra colocar o prato aqui. Olha, o Sandro chegou agora aqui. É, vou dar um up na patroa, né? É, na patroa podia ter me ajudado a arrumar a cama, a fazer comida, a lavar a louça. Eu estava com outras patroas antes, por isso que eu não vim. Entendi, né? É upinha, né? É, né? Olha, vamos maquiar então. Vamos fazer maquilagem na patroa. Hoje tem eventos. Hoje tem. Olha a Mel também querendo se maquiar, a Melzinha. É isso aí, gente. A Rafa, enquanto ela brinca, eu vou fazer agora dar um up no visual. Olha, acabei o make, o hair, só tirar o curucuco. O bob, o cucuruto. O cucuruto. Estou prontíssima. Obrigada, Sandro. Marbeuza, né? Adorei. Agora sim, hein? Bem melhor, né? Se você colocar o antes e o depois, ferrou, né? Não, melhor não. Monta eu e Rafinha. Olha que maravilhosa que a Rafa está. Tira a sacola da frente para mostrar a sua roupa da Mona Lisa linda. Tira. Tira a sacola da frente. Nossa, Sandária. Uau. Está muito diva essa minha filha. Olha que chegou a pipoca aqui, a Bé. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Choramos. Todo mundo no chá da Pietra. Fica a Pietra? Não, dá. Pode ser que o nome seja Pietra. Pode ser. Quem sabe? Fica a dica. Fica a dica. Mas falaram que são três letras. A vida se ressalteia. A gente se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Um beijos que não tem a ver se derrubou. Vai lá, Chis. Vai lá, Celos. Vai lá, Madé. Uhul. Chis, minha amiga linda. Me chota essa amiga maravilhosa. Mamãe mais linda. Segundo chá de bebê, esse é do Francisco. Olha que coisa mais linda. Olha o Francisco Rikman. Perfeitas maravilhosas. Rafa e Pipoca. Fala pra vocês. Glamour não é sempre. Você chega em casa, olha o que a cachorra fez. Olha isso. Então depois daquele glamour que você vê nas festas, tudo, né? A pessoa tá toda arrumada, assim. Chega em casa. Chega em casa, vida normal, não é isso? Depois de gravar. Trabalho do. Depois de gravar, a Pietra vem pra minha casa passear. E agora eu coloco todo mundo pra trabalhar. Entendeu? Todo mundo pra morrer. Todo mundo pra trabalhar. É isso aí. Gente, eu tô praticamente de pijama. A comidinha aqui pra esquentar pra elas. A comidinha do almoço. Elas já se trocaram e é isso. Vocês tem um momento de dona de casa, uma vida normal e um momento de glamour do meu dia de hoje. As meninas já estão aqui. E... Prontas pra jantar, tomar banho e dormir, né? Não. Vamos. A noite vai ser longa. A noite vai ser longa, gente. Porque as bichinhas estão com uma energia. Que agora elas querem gravar um outro vídeo pro canal. Dessa vez fazendo um desafio. Qual será? Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Deem muitos likes. Compartilhem. E é isso aí. Tocam no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.